Olá, caros amigos! Estamos a chegar ao fim de mais um ano de muitos projetos, parcerias e visitas. Gostaria de mais uma vez agradecer ao povo cabaveriano que me tem acolhido com a sua incrível morabeza. Em 2016, tive o privilégio de acompanhar de perto todos as três eleições realizadas em Cabo Verde. E mais uma vez, o vosso país voltou a mostrar o porquê é considerado um exemplo de democracia em África e no mundo. Visitei vários municípios durante este ano e a minha equipa trabalhou com diversas associações no país que realizam trabalhos excepcionais. Em nome da Embaixada dos Estados Unidos, gostaria de desejar a todos Feliz Natal e um próximo ano!